Música Pai, pai, pai Te levo sempre aqui no meu coração Pai, pai, pai És meu exemplo, és meu amigão Pai, pai, pai Te levo sempre aqui no meu coração Quem trabalha todo dia Meu pai Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês, crianças? Eita! Hoje a saudade tá maior ainda Vocês sabiam disso? Meus amores, nós estamos na semana Que comemora, que antecede o dia dos... Tantararã Pais É sim! Alguém sabe dizer pra tia que nome é esse que está aqui em cima? Hã? Vocês sabem? Vocês sabem? Não? Olhem só P A P A I Papai Papai Sim! Domingo Nós iremos comemorar o dia dos pais O dia de quem? O dia dos pais Sim, o papai é tão importante na nossa vida, né? Nós temos o papai e temos também o vovô papai Vovô papai O vovô papai, ele é muito importante Pois o vovô papai, ele nos ama Ele gosta de nós, assim como o nosso papai Sim, 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 sim Inclusive, tem crianças que chamam o vovô de papai De pai, de paizinho Hoje nós teremos uma aulinha de linguagem Vamos para a nossa aula de linguagem? Vamos lá? Olhem Zip, zip, zá A boquinha vai fechar Zip, zip, zô A boquinha já fechou A turminha se calou Agora A Alice Maria A Alice Brito O José Luiz O Enzo A Mariana A Maria Clarice O Nicolas A Ana Sofia E a Ellen Sofia Vão fazer muito silêncio Muito silêncio mesmo Ok? Meus amores Hoje nós iremos continuar o nosso estudo Sobre essa letrinha aqui Qual é o nome dessa letra? Letra B Repitam com a tia Letra B Sim Letra B Ah, tia ficou muito engraçada Isso aqui é um bigode Isso aqui é um bigode Sim Olhem só B B B I G G G O D D D E Bigode O papai de vocês tem bigode? Tem um bigodão grandão assim o papai de vocês? Sim Não O meu papai ele não tem bigode Hum, 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 hum Nananina não O meu papai não Mas o de vocês tem? Não? Bigode O bigodão do papai Mas nós temos outras coisas que começam, que iniciam com a letra B Assim como a palavra baleia B 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 A B B B Qual é o som do B-A? B 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 Todo mundo junto. B-I-B-I B-O-B-O 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 B-U-B-U B-U-B-U Sim, 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 sim. A tia Vanessa acabou de apresentar para vocês a família silábica da letra B. Aqui nós temos a letra B na forma maiúscula. Sim, sim, sim. E aqui nós temos a letra B na forma minúscula. Maiúscula, maior. Minúscula, menor. Olhem, maiúscula, minúscula. Letra B na forma... Isso, maiúscula. E aqui na forma minúscula. Novamente. B-A-B-A B-E-B-E B-I-B-I B-O-B-O B-U-B-U B-B-B-B-O-B-U E nós temos palavras que iniciam com a letra B, que é o caso de B-A-L-E-I-A 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 Nós também temos palavras que a letra B está no meio, que é o caso de L-O-BO L-O-L-O-B-O-B-O L-O-B-O E que é o caso também de BODE B-O-B-O-D-E-D BODE Essa aqui é a letra B B-E-D-I-B-O-D-E B-E-D-I-B-O-D-E Sim, 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 sim Crianças, hoje a tia tem um desafio para vocês Nós estamos na semana do Dia dos Pais Domingo, hoje, é quarta-feira, certo? Domingo será o Dia dos Pais O que vocês irão fazer hoje? Hoje a tia Vanessa tem duas atividades para vocês Primeira atividade Nessa primeira atividade, vocês irão escrever em uma folha de papel branca Em uma folha de papel, a letra B Vocês vão treinar a escrita da letra B Sim, a escrita da letra B É muito importante nós aprendermos a escrever a letra B Olhem só Vamos lá Olhem só B Desci Fiz um buchinho pequeno Faço um bucho grande B-A-B-A De novo Vou fazer mais simples Peguei aqui Desci Fiz um bucho pequeno Fiz um bucho grande B-E-B-E Aqui, olhem Peguei Desci Fiz um bucho pequeno E um bucho grande B-I-B-I Vamos para cá Fiz aqui Um bucho pequeno E um bucho grande B-O-B-O Peguei Fiz um palitinho Fiz um bucho pequeno E um bucho grande B-U-B-U B-A-B-E-B-I-B-O-B-U Essa aqui é a família silábica Dessa letra Como é o nome dessa letra? Letra B B de bola B de beijo B de bigode Sim, 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 sim Amores, vocês viram como é interessante Como é lindo escrever a letra B? Sim? Agora Vocês terão uma outra atividadezinha Que é um desafio Sim, vocês sabiam que o nome Beijo A palavra beijo Também começa Inicia com a letra B B de beijo B de bigode Sim, B também é de bigode O que vocês vão fazer? A tia Vanessa tem um desafio Vocês irão desenhar um bigode no papai Sim, um bigode no papai Tia, se o meu papai não quiser Tia, se o meu papai não quiser Vocês podem desenhar o bigode no vovô Afinal, vovô também é pai Então, a tia está super ansiosa Esperando as fotos de vocês desenhando o bigode no papai No vovô e no vovô pai Ok, meus amores? E lembrem-se Treinem a escrita da letra B Assim como a família silábica dessa letra Ok, crianças? Mil beijos Vários abraços Até a próxima aula Tchau Tchau Tchau